Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV. Uma economia para você. Unopar Kixiramubim. Rua Doutor Monteiro Filho, número 130 Centro. Brinzanete. Levando o mundo até você. A Sertão TV volta acompanhado. Já etapas que estão sendo implantadas na retomada do crescimento. O município de Kixiramubim, pelo novo decreto estadual, entra também nesta retomada. E hoje, dia 10, entra em vigor, por parte do decreto, a volta dos transportes, das topics, dos ônibus. Estamos aqui com o Amorim. Amorim, voltando à normalidade hoje? Voltando, graças a Deus, né? A gente estava parado aí há quase quatro meses. Aí hoje está voltando tudo normal aí, as topics rodando, os horários normais, com álcool gel, marcador de temperatura do pessoal, os passageiros, todo mundo de máscara, os carros sempre limpos. E estamos voltando aí, se Deus vai dar tudo certo aí, né? Com fé em Deus. Esse trabalho que vocês realizam, Kixiramubim, Kixadá, ou tem linhas no atendimento também que irão contemplar outros municípios aqui do Sertão Central? Tem, tem. O meu percurso aqui é Kixiramubim, Kixadá. Mas tem Pedra Branca, Kixiramubim, tem Kixiramubim, Senador Pompeu, entendeu? Tem Madalena, Kixiramubim também. Os horários permanecem os mesmos? Os mesmos. Não teve mudança de horário, não. Por exemplo, os horários que vocês geralmente fazem, as linhas. O Kixiramubim aqui, a gente começa a rodar aqui 5h30 da manhã, vai até 5h da tarde. Aí é topico chegando e saindo toda hora aí. E esse momento que vocês estiveram parados, tem sido... qual a expectativa com essa volta? É possível recuperar esse tempo parado ou 2020 caracteriza por um ano de dificuldade para vocês? Rapaz, eu acredito que vai ser um começo, né? Nós estamos começando tudo de novo, porque não vai ser fácil não, né? O pessoal está com medo ainda de retornar a andar nos transportes, certo? Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Ok, Amorim, a gente observa aqui as pessoas já também chegando, procurando o transporte alternativo. Por exemplo, aqui, Ives, você vira para cá, tem a moto chegando, a pessoa já descendo, com certeza, para buscar o atendimento aqui através do transporte alternativo. Então é a volta neste dia 10, 10 de julho do ano de 2020. Nesse momento se comprova, a pessoa já é em direção aqui até o local, aonde realmente já busca o serviço, o serviço que está retomando hoje, meu caro telespectador da Sertão TV. Dentro do terminal rodoviário Professor Oswaldo Martins, você também observando pelas imagens uma movimentação que já acontece. Como o transporte alternativo, as Topics, estão retornando hoje, dia 10, os outros serviços estão também tendo um aquecimento. Estou aqui com o Adriano, Adriano Guanabara. A questão dos ônibus, que fazem as linhas Kixeramobim, Fortaleza, Kixeramobim, Juazeiro e Guatu, também retornando hoje? Sim, Aliverto, nós estamos voltando hoje, a Guanabara está voltando hoje com dois horários. Um horário indo para Juazeiro e outro horário passando para Fortaleza, certo? Por enquanto só duas linhas, Adriano? Só dois horários, é, porque a gente tem que fazer todo o procedimento, né, que o governo do estado pede, né, então a lei é bem clara, entendeu, que o governador decretou esse decreto, então o que acontece? Tem que ser, e aos poucos, e retomando aos poucos, então a Guanabara está só com dois horários, inclusive nem no Iguatu ela está parando, certo, Iguatu está fechado, a empresa está passando, não está dando nem embarque nem desembarque no Iguatu, é só para Juazeiro e Fortaleza. Ô, Adriano, como taxista também, essa volta, é, nesta retomada, neste início, é, tanto para a questão do táxi aqui em Xeramobim, como para a empresa, é, é um momento de expectativa para tentar superar o momento em que esteve praticamente paralisado? Com certeza, Aliverto, a gente espera que agora com esse retorno, é, é, tanto os taxistas, né, como a empresa, volte a, volte as operações, né, aos poucos a gente vai retornando as operações, as corridas, né, os passageiros, a gente já está vendo um fluxo de passageiros na agência, certo, nós estamos, a agência está aberta de 7 da manhã às 14 horas, de segunda à sexta, certo, aí os clientes que quiserem comprar sua passagem, é, vão ter a agência, e cumprem sua passagem antecipada, porque só são dois horários. Portanto, você telespectador, você ouvinte, a partir de hoje, 10 de julho, a retomada também, mesmo que de forma gradual, na questão dos transportes alternativos e dos transportes das linhas, das empresas que prestam serviços e que têm em Xeramobim, um ponto de parada. Com imagem de Ives Viana, Erivelto Barbosa, Sertão TV.